Mogo, Mogo, esse Groove Mogo, 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 Mogo Mogo, Mogo, Mogo Mogo, 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 Mogo Mogo, Mogo Mogo, Mogo Mogo, 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 Mogo Mogo, 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 Mogo Mogo, Mogo Mogo, 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 Mogo Mogo, 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 Mogo Sim, sim, a pessoa está tirando a chute. A pessoa precisa ser tirado, então... A pessoa precisa ser tirado. In this, in this. Superd guy. Nice one, nice one Frank. I got a pay down more. He got a pay down more. My family. He got no, he cross up. Full edge guys. He still, they monitor you guys. O que é o Sniper Seve que ele ganha? Eu, eu fontei, fontei ee 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 oh ok ok O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui Ah 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 Para ficar aqui Não rs Não tem nada Mas os pessoas que estão no night, eles sempre estão escutando Sempre Ron, Ron, você está usando o bandido, Ron, você está usando o bandido, você está usando o bandido Você está? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 e tem que estar de uma forma Por que você esqueça de me des без de fica de ver Eu acho que estes roubados Nós podemos ver Está antes errar Está não está putidos falta ir no pushing for it once you're gone yeah 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 okay A gente pode pegar o chão A gente pode pegar o chão Take this, take this Take that one There's no pushing this move At the go where the chest is This place is always the day Frank, não é esse place at the token You can't pass here by no C Now let's switch I'm gonna go Let's go The Loss A peito There's no Essex It's not No I O que é isso? can't pick this bullet the one 200 bullets okay we're not getting any supplies again again one medkits okay rocanda rochon Não posso comprar... Agora demorando. É isso aí. Vivos farордs EUA. É isso aí. Eu. então eu vou fazer um lugar e o que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer meu cães só 8 mil eu vou fazer um lugar eu não posso fazer 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 Beware de... Beware de... This thing go down... The skull go down... He can't take la... Yo, something they build for you... Something they fight for you... Something they fight for you... Eh, so he means... Now, I get 100 guns... Make you guys come... If they come, if they come... He be one guy... Akelam, Akelam... Let me for move... If they fight, they happen for you... If they go... Hey, you like I see another person... Ah, he said... They come, they come... I'll catch them already... He be there... This thing... You guys hit the camp... Yeah... Check like... They hit the mountain top... They hit the... This thing top... You guys hit the top... Before calm down... Take you know to your life... You guys hit the bow... I kill somebody... You get a gun... You like to... Meninas brancas Oh, meu Deus. O que você vai landar assim? Se você vai... Se você vai fronteir... O que você vai passar? Oh... Oh, meu Deus. O que está acontecendo? É isso aí, fica para mim. Vá, o que você vai passar? Se você vai passar esse lugar no lugar para alguém que você quer passar... Você após a 3. oi no 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 this place is too painful no 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 we finish it make it come at the spice if somebody day here no 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 Estão lá, eu estou indo para o outro lado. Ah, quem é que vai ter metadeiro? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Tali, para você ir para o outro, Frank. Quem é que vai ganhar um rifle? a get a get already canty canty a release isso e joi a leftless life will be two beati promo miss as you film if you hear only this the second will come entry so for build something for you then they hide in left like 33, which i'll be an inch about anybody Aham! They here gang shots. Yeah, so... Ah, Frank, you're not finished. More go, eh? Someone, they come. Come. There'll be two. We die. We die. We die. Then they're on the back. More go where Frank then go. You wanna back? What be you wanna back? You just check the things from there. Hey, 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 this is for make me run. Then buy the game. Make me go. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Left, left, left. Aha, so you got three parts on my back. Wait, wait, wait. You don't give the direction quickly. See, see, see one. Nice one, nice one, nice one, nice one. Another one. Nice one, nice one. Nice one, Frank. Nice one. Left 1D. Ah, Frank, you killed him. Another one. Another one, there. Oh, we make it help. Ah, where did they come? He said they come from here. I can't know where he said. I used to lay hands off. The time I see the direction, they say hands off. I don't see. I don't see. There are the ramps go Frank in there, no. I tell no, no. There in the day there. Ahem. 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 Charlie, front. Psst, there's one. I'm pushing today here. Cannot take him, pushing here. They're there, they're down there. Yeah, 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 be like this side. No, be this side. Near the front. Any вопросы? Do not see anybody. Yeah. O que é isso? na direita no eu sou eu 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 estes eu 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 o que é um fone? oh, eles estão em campo, eu vou oh 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 ah, vóon bandage de ae, eu can't take hey, be like, something do fight for you, bandage de ae, take ae how is he trouble? some girls be there, they make distance of the jim A man in body cried too much. Welcome to the alien! Close-up and open the table! I'm not going to do it. I've been hit down, but I have to do it again again. Oh, you have to do it again. I have to do it again. Oh, yes! Let's kill this again. O que eles conseguem. Ei, eles foram três. Ué, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer os xam. Sim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Uma outra outra. Aí. Para um bombar. Se tiver, não vai. Ah, eu vou... Obrigado. 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vem fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer. No, não, não. Não é um problema. Vamos ver. Eu tanto, mas... Se você vê... Mais dec team que vi aqui. X show as leituras para o orm прибrogas e a הפca eymph心 O único que vai acontecer é... Sabe ela ver. E... O que é isso? 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 The Cognizante O que é isso? A verão A verão A verão O que é isso? eles estão aqui, mas eu não sei onde eles estão, mas eu não sei onde eles estão. Chess, ah, Gretelis, você sabe onde eles estão? São três chessas com a handgun. Gretelis, você está em seu lado, você está em seu lado. Você está em seu lado, você está em seu lado, você está no lado. O que é isso? E aí Você colocou a casa dentro Falei 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 Caralho! A caralho! Viu! 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 Ele vai ser cazado! Eu não vou ser cazado! Ele vai ser cazado! oh this one this one is so then i had a chance in our drop uh frank yeah so righty ask the boy with the the trophy that you want the same people go go play the uh the uh tournament or even you know that is not as the boy win the ton in the barcelona one so i wonder like i want to say if the same people they can't play they now go play the jun one the august one no 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 they don't go do le ju they say they'll be 30 percent so they this this badge no 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 go be five or what Eu acho que esse é um equilíbrio. Eu acho que esse é um equilíbrio. Eu acho que esse é um equilíbrio. Ah, ok. Charlie, Mark, Mark, Mark. Where do we make it go? Ele deixou um equilíbrio para ele. 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 Nós estamos nos cantando. Aqui, você vê que ele deixou um equilíbrio. Eu acho que tem um outro tipo de droga para você, mas depois eles drogas para o arquivo, eles drogas para o arquivo. Eu acho que eles drogas ou não? Eu acho que eles drogas, épica quanta. Eu preciso de um circo dentro. Eu posso pegar a arma, mas eu consigo pegar a arma. Eu preciso de um tiro. Eu preciso de um sozinho. Eu posso pegar a arma. Eu não preciso de um anjoel ao barulho. Eu posso pegar o fogo. Ok, eu fiz oito. Quem eles estão? Ele foi... Você! O que é? Você não tem nenhuma chasse? Eu não sei a chasse, mas eu vou ver a chasse, eu vou ver. Por dia, aqui... Não, não tem uma chasse. 1 1 2 1 1 o 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 Vai aqui, Chess Ae, aqui é o top A C pusha E a Chess Aqui Chess, aqui O que é isso? O que é? O que é? Ah, quem deixou o rifle para o dele? Quem deixou o rifle para o dele? Somos! Estou listo! Estou listo! Se alguém encontre o rifle para o do anemia, não sei. Estou listo! Estou listo! Eu vou fazer outra vez. Eu acho que a gente vai ter terminado. Então, você vai ter feito joinha. Ok. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer build. Porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou ser o único que eu estou usando. Eu vou fazer isso até agora. e aí eu vou não ver tudo far like this vou ver tudo bem se ele é acalm se ele é acalm o que é que é? ele não pode ir para o trino você está? mas ele não quer me ir para o trino se você forbear o trino se você forbear a trino ele vai para o trino ele vai para o trino ele vai para o trino ok, faz uma bat, faz uma bat faz uma bat então time muito baby tá cool o que a gente vai usar? variousının eles ca , esse caratwo vai para carrear o bogey bomb se a gente pode carrear a trino Tem alguém que me matou, eu vou pegar um outro lado. 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 Então, eu vou pegar um outro lado. Então, eu vou pegar eles. Então, eu vou pegar ele. Oh, eu vou pegar eles. Eu não consigo. Eu não consigo! não atacar, não atacar não atacar o greidex, o lugar que você vê não vai sair então stone a cambo, então vamos para o próximo O que você passa é danhíssilinho. chale hide for hide for one of the bushes inside hide for one of the bushes inside just search booths there and hide inside didn't put the open too much i want to see where the next circle they okay come 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 at the camp build at the camp build so come hurry oh yeah you guys come enter come enter come enter come enter come enter where's 2d okay jump jump come jump 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 make you guys jump jump oh i will block the top destroy him destroy him destroy him come back with a comeback here destroy the one he did at the top relax 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 hold gun hold gun hold gun let's see what is the hold gun i know i use all the things because you go feel o que é isso aí eu tenho que ver a finalidade da na bola de never for for south south to 210 210 210 yeah 210 210 yeah it's a left in a life now you left me there some other squad nine okay then today the people die yeah i see them 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 i get sniper they try to snipe them then they come here when they come here then they come here then they come frank make you they make i did the house inside make i go to the top day they come they come they come so you left left him make you move as to other other destinities every day so what what make you do what make you do okay i think i think it's a way they never go you never go see frank did they come frank did they come yeah they almost yell hey then they come somewhere southwest southwest i don't want another one the other three they come i they see them you last last one nice one the other are they going to go take this car still go take this car hey the golden one the launcher still charlie give me this car give me this car give me this car 240 bullets gimme 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 why me i get nine nine forty bullet charlie before win this match if it's three against three you see them they build for here but here it is why if you go we now before before the set of strategy wall see them build for that side then build for that side so you left right three left three three either three 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 two one i get rockets i want if they did outside i just do working them i just i get one again one i get one so if you think if they start the shoot now rocket demo okay see i see one one this one this one this one this one he ran he ran he ran he ran he ran he will be the only one make attack attack i'm attack him one person one person for go okay it be me i had to go i had to go each other we don't move to get out see 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 in this he gets car he gets car he gets car he gets car nice one i took it i get i get the launcher kill him they heal me nice one nice one charlie pick pick the scar pick the scar they go where do scar they come come pick them he did it he did it come fuck fuck ah charlie oh charlie hey he left him if you want it yeah this one oh charlie hey this simple new ah they're my bullet finish my rocket bullet finish it left him so yeah yeah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O último cara, ele não pode apagar o jogo até o final. Ele não pode apagar, ele não pode apagar o jogo. O cara vai matar ele, ele vai matar ele. Ah, mas, ele não pode apagar ele. Ele vai matar ele, eu vou matar ele. Ah, ele vai matar! a line you today be able to get to where they need to use them I'm gonna say if you want person thing so we would do we do in a reserve the records for an alas attack consider fitoxy if if the user they make maker is that he just this one right you see you got to kill your own person so like you get to the truth of this okay we're not gonna say even one person you it is it is a card of the blue look at the card of the blue become a castle as a single unit as a land you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para mim isso é muito bom use o seu celular eu não posso usar meu celular ah, como? o que é isso? 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 ó, ok é isso? e eu quero colocar então isso é isso? oh ok ah ele, 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 ele fala sobre eles então ele, ele fala o outro eu peço ele fala o outro o outro ele, ele é feito agora, ele é feito after-conselho, ele aqui mas é que há pouco de estudar o que você quer? se você for lucky, você vai ganhar e aí, aí ele falou assim, esse aqui, eles vão vir como um comboio eee, esse cara o que for eee, você viu, ele foi ela e ela e ela foi ele foi eu ele foi eu ele foi eu ele foi, ele falou assim ehh esse cara, Gorila. Gorila no Kamohtu, ele vai se jogar um june na região ah, ele vai dizer... ah, ele vai ser o june na região da região yeah ele vai dizer que se não ver o june na região ele vai estar na região, ele vai estar na região, o june vai estar na região ou o outro porque eu quero dizer que por junio, eles não podem começar o jogo, mas você não vai ficar bem. Eu vou dizer que ele vai ficar bem. Ok. Eu vou ver se ele vai ficar bem. Ok. 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 Escobar. Eles vão se separar? Ok. Eu vou dar tuọn-para-para-para-para-para-para-para-para-para. Olha só quando eu estou sendo � atualmente um dia procurar um dia para as melhores sociais. Eu estava tentando fazer um desafio diário para o top 50 Eu estava tentando, tentando, tentando Sim, eu estava em shock Mas eu estava vendo a maneira que o Gredex estava jogando Ele estava gostando de fazer Oh, ok, cool, cool, cool We play, we play some, the game, the game before this one, see man, the game before this one, then we beat Therio, we left two people, like, two different teams, we left them at 1-1, but they killed me, that made me pass in it, the guy used rocket launcher killed it Oh, fuck Mesa, Mesa, we forget the one, the one, the one we also played it today Oh, yeah, we got the one, we were four, we were four against two Yeah, yeah, we lost Hey, we're gonna go prison I mean, this one is in the penal, cause, the guy, he killed me, the guy, he killed me, then the other one, be like, the other one, they don't know what to do Because I went to the end, they don't know how to develop, so you, you know, the games Then we just put, we just put them in the high, in the high zone Yeah, they put them in the high zone Yeah eu vou sair daqui eu vou sair daqui então eu vou sair daqui eu vou sair daqui ok eu só espero que ninguém me seguir chale, que vai ser a red? que vai sair daqui que vai sair daqui eu estou aqui 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 Ok, então eu vou... Eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Alright. Redex. Eu não posso pegar isso. Ok, eu vou pegar isso. Algum grupo também veio aqui. Então eu vou para a prisão e vou pegar. Ok. Eu vejo... Eu vejo um assorto rifle. Nice, 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 nice. Eu posso pegar isso. Redex, eu posso pegar isso. Então eu vou guardar afristinha. Eles falaram que escolheram isso de estruturar os barraços para a para aza. Aqui. Não, eu não dou-tidos. A gente não me viu. Você está indo à casa. Você está indo para a prisão? ah esse 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 ele 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 O que você tem que ter de top de um? Você tem aqui, gente. Você tem que ter de ter de top de um? Então, Ryd, quanto mais mais soluções você já ter? 4 Ei, você terá todo? Ei, eu tenho um 2 minuto em 10 minutos. Eu tenho 5 minutos. Ei, eu tenho atiado, eu tenho atiado a solo. Eu tenho atiado. Eu tenho atiado. Eu tenho atiado, eu tenho atiado a solo. E eles fazem o action, então eles fazem o que eu me Sim, me serve Não, eu não tenho que ter todos os seus Você não pode ter o potinho Você pode ter 4x1 ou 1x1? Não, talvez tenha um 1x1, mas talvez tenha 2x1 Eu vou ter 2x1, eu vou ter 2x1 Eu vou ter 2x1, eu vou ter 2x1 Eu vou ter 9x1 Eu vou ter 1x1 Eu vou ter 1x1 Eu vou ter 1x1 Eu vou ter 1x1 Eu vou ter 1x1, eu vou ter 1x2 Eu vou ter 1x1, eu vou ter 4x1 Eu vou ter 1x1 Eu vou ter 1x1. Brown Logos Ah, eu vou ter 1x2 elfar Eu vou ter 1x1 É um jogo Eu vou ter 2x1 Ele é um dia de dança Ah, ele é espionado também Ele é um dia de dança Ele não se ele é o mesmo de drop for squad games inside mas ele é só solos Só, ele é 30 kills 1 vez 1 man Ele foi yesterday Eu estou pensando Ele é um dia de dança Ele é um PC gamer Mas não todos os PC gamers podem fazer o que ele faz Ei, Charles, você vai luz Nelson and ele E o cara até dos Olha, eles são Ele é um celerador Ele é um dos clara Ele diz que ele está Ele faz filmadas sim se você Ever A Dynamic! já sei já alguns B200 o silêncio a한데 3 é a handsome mê acuta da cara como, como em termos de doactus no estou vendo o que é não, tudo ela enala , ela pode até ver está sendo de phTC F earful steps eu eu adeus le energia se eu َử weist ficar forte eu ter 101 e de rar 네, eu vou amarrar é tudo isso isso r Qing barbar e de committee e é o fato agora eu assisti Isina a um dizer Sim, a gente vai isso. E aí O que isso é isso? Agora, a gente vai ter... Mas, eu fiz tudo, eu vou entrar aqui. Eu vou usar isso. Que eu não vou usar isso aqui. Mas não é o que você viu? Você falou assim, você fez um bifo Ele vai se correndo, ele vai se correndo Ah... Ok Minja nunca vai virar a sua parte Ele vai virar e vai virar Eu sei, né? Mas ele não vai ser empurrado Ele vai virar, ele vai virar Ele vai virar, ele vai virar Ele vai virar, ele vai virar Ele vai virar a sua parte Ele vai virar e vai virar Ele vai virar e vai virar Ele vai virar, ele vai virar E assim, já é Ele vai virar em frente Ah, ele vai virar a sua parte Isso, ele precisava para virar Ele vai virar a sua parte Ele vai virar a sua parte Ele vai virar sua parte Ele vai virar a sua parte Melziękro C promotion permiteinstall Você queira eu Nah, I killed one I'm for reload I'm down now, I'm down now Nice, it's Hey, another one, another one, another one, he downed me For where? No, no, they build inside, they build inside They build him inside Somebody do my back as well, fuck Charlie, you pull me to count, make you Lionel, make you pull count He can't build, he can't do the top, he can't do the top Yo, yo, do the top, you do the top Ah, I see him Lionel Lionel, Lionel I kill him, I kill him I kill him Okay, okay Go under the stairs Oh, why are you showing your eyes? You get me kids I don't get me kids I get me kids give you Somebody they shoot at our shit, so careful Here And this Oh, you get me these are against Somebody they, somebody they shoot on our shit, so be careful Yeah Make a hit, man, make a hit Charlie, I forget bullets, I don't get bullets They went in the whole scar, checks it in the whole scar I know he didn't loot them yet Where can I take the loot? No, you didn't, hey What? Huh, 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 huh? Kill us Outra um, Outra um All that, I think How many de... Who has de? I kill one, I kill one He de right here on me On you, on you, where? I kill him I kill him I kill him Nice, see Med kick de, med kick de, so can't take him, you finish, I can't take him Oh, ok Before, do de move Who, who then kill me, he can't take them Ah, why they see me? Somebody, they want sniper There's a sniper in here Bolt action sniper I won't take, I won't take, are they go take? Yeah, take, he did their own Charlie, their stone will get you, I'm going to go Yeah, I'm going to go I don't get any more healing shit, so For do shop Okay, can you drop one for me? Actually, yeah, anyone Either one, don't Challenge me alone at the room Mo go, mo go, mo go first, mo go Ah Shit How many kills you get, Tee? Four Then I get two Yeah, Tari, in the, in the heat of the battle, Tari They steal your kills and everything, but it'll be normal I think I reload the pump shotgun Oh shit, someone just fired a sniper Did he hear it? Yeah, 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 I saw it From what side? Yo, sir, this is, this is a assault rifle, who do you like? It'll be, what color? It'll be the, it'll be purple, but it'll be the scope one or something Oh, scope there, nah I know they like that gun, crap Try the storm, they can't wait for move Yeah, yeah, they're here Great, you can't make it to a new use, so they won't drop Use some when we, when we catch Somebody build right here in front of me, can you do? Yeah, they pass it back Yeah, I see him, I see him You can't kill him You can't kill him Away, away Away Oh, sure, they I see him Where they, where they, they where they Where they they, where they They, they, they pass Yeah, they, oh, somebody down me from my body now My body now, my body now, yo, my body now Yeah, I see him Still, still, can't kill him, still, can't kill him See, where you, they, where they, they, oh, you see Oh, you see, tch, he do at the one time Make it down, he be only, he be only one person He be only one person, he be only one person God, someone else killed me Then he be fook me Still, still, you, you always derive from back Where you go, they See where, where are they where they, you make them kill me If you destroy Then you go dead Ah Why are they where he say are dead back You know, me, me then, me the He then, me then, day, day together and kill me Tell me I go, bro I go, bro Oh, but I psychology We go, we, we go, we We go, we Let go, please come Okay We E gobe, E gobe. I run the same invite. Squad mix. Squad mix. Squad mix. Where youus de go? Where's de go? Boys, wake up. Coyang, where see it go I go there I go the unlucky. Yeah it's too late for 200,000. Anarchy in case it Recuse. This one is some other team follow me, some other team follow me soon. Oh, sem dúvida Onde estão eles? Ou estão eles? Eles vão para a casa dentro Me? Para a casa? A grande casa, norte. Ah, eles vão para a casa Alright Deixa eu ver a câmera Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Ei, eles vão para a casa dentro Eu não vejo nem uma casa Eu acho que eles vão para a casa porque eu não vejo nem uma casa Ei, Charlie, eles vão para a casa dentro Ah, eu estou com medo Também eu aconselo Eu acho que eles vão para a casa dentro Eu encontrei a uma arma Ah, eu encontrei a porta Eu encontrei um Eu vou fazer uma arma vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá em alguém me derve ou vai destruir vamos lá oh shit eu só encontrei uma cargra oh é isso estou falando em casa oh é, baby, hoje você está fazendo? Eu tenho uma lancha. Eu tenho uma lancha. Sim, eu tenho uma lancha. Eu tenho uma lancha. NICE! Ah, mas com a tactical shotgun, eu tenho um 20. Eu tenho um 2. Eu tenho um 3. Eu tenho um. Então eu tenho um o carlão. Eu arroi uma queda, vendu na폰. Eu tenho suas propensas. O cara SPILIN para o melhor, Eu tenho um. Desculpado! Eu tenho um mini corpo. Você derrubou ele? Sim, derrubou ele, eles não conseguem mudar a bandagem. Se eu derrubar uma pessoa com uma pedaça, isso é como eu derrubar ele. O que você está fazendo no início daquele momento? Todo mundo vai ter um set de... específicos. Todo mundo vai ter um bandagem, ou um shield, ou... tudo. Se você tiver um... um balanço. Ei, chale, não dá um só trifo. 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 Só um só trifo. Esse escar não dá pra você, que você vai morrer. Chale, eu vou atirar uma pessoa, pelo menos. Porque você tem um campeão. Você vai ter escar, ou você vai morrer. Se você tiver escar, não dá pra você morrer. Sim. Não há mais mais lute para o hero, do que o escar, eu acho. Sim. Ei, Subi, não dá um só trifo. Ei, tem um só trifo. Ei. Tem um ali no risco, tem um bom trabalho para mim. Se você pode. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Come a pick. Olha aí, eu quero um... Eu vou ter um... Eu quero um... Um... Um bom trabalho para mim. Eu quero. Ei, chale, você tem um bom bom... Ages... Até que eu tenho a bom bom jogo, O que eu acho, eu quero ter esse... Tactical shotgun. O pump deu a reload a id cheia, mas eu não sei. Sim, mas... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Você vê eles? Eu não vejo eles ainda. Só se eles não vejo eles, mas eu não vejo eles vejo eles. Então eu sei eles. Aí eles vejo eles. Aí eles vejo eles. Mas eu não vejo eles. Então eu vejo eles vejo eles. Eu vejo eles. Dos olha eles, eles vejo a GBP para o banal. Ah ok. Mas se não vejo os Estados, eles vão ser o banal. Ah, se não vejo os Estados Unidos, O que é isso? Eu estou na minha parte 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 Eu vou para a minha parte Eu não sei se esses pessoas Mas eles não vão ver Não, eu não sei eles Eles estão na minha parte Eles estão na minha parte Eu não sei onde eles passam Ei, eu estou vendo Estão lá Pois é Line soaked Phil,GM Eu estou na minha parte Eu estou na minha parte Ele vai se você Quchinado... Bloco Eu tenho falado Ele deixou a chave, ele deixou a chave. É a praia, a praia ir embora. Ele deixou a chave. Ele deixou a chave porra. F***, eu não consigo mesmo. Ai ai ai. Oh man, isso não é uma... Isso não é mais rápida. Mano, eles são a defesa do best. E aí eles podem ir para você, vocês? Eles nãoham a chave. Eles nãoham a chave, eles nãoham a chave. Ah! O bots finis. Oh, Charlie. Bom, bom, bom bom.000.000, não vou dar um vez em 2.1.000 menos. Bom, bom bom bom, bom 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 bom. Bom 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 bom. Let's make you retreat. Então for them to back em volta, bom bom que é o problema. Like, se for a day, to get that, then retreat. Yeah, I see I'm near the house. Hey, somebody did the house pop. Be careful. Fuck, run. Make a retreat. Make a retreat. Alright, fine. Make a retreat. I agree with that, because I don't have materials. And I don't have ammo. Make a go, make a go. Shit. But then go chase with the, the go fish with the time at the moment. Relax, last. I'm sure they are not coming. So, let's, let's move to this, this side. I'll get sniper, so I'll go check. Okay. I'll keep moving, see if I can find some, I need some more material, because I'm really low. See, you go, you get material, you go fish build some damage shed before there. Make the intensity with the inside. With the go. Alright. Then we'll come, so we'll move, quickly move, move to other areas. Yeah, move in there, we do move. Still, we're even there far from you, so you're far from us. Adekama, Adekama. Adekama. I found a shield and I couldn't leave it Miki, just hope Lutz did this build inside Tali, Tali, Tali Then catch, then catch with you They're far from us They're far from us Make you guys go, make you guys go They're on the hill, they're on the hill somewhere They're on the hill west of us Yeah Just drop I'm not there, I'm not dead One-time sniping They still strike you Make a move, make a move I go enter willing wood Yeah, I go enter willing wood Tali, I reset some place here, take you Hey, so as soon as we get bullets Hmm, that was the hard part First day here Tali, you didn't go take... You who can't defy from you? Mini shield, who they won't take? Me, me, me They give me Then they come, then they come from me I know they see them, they come from where Then they blow up the house that we had The kid I go take you in Build here, build here again Build here and let's leave The material will be low actually Okay, the more of them more of them I see some hassle trifle, I won't go take you At least he will get 40 bullets At least he will get 40 bullets Nice, 13 And they drop the... Mini shield Yeah Just keep coming close Oh Tali, 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 another squad Another squad there here Tali They are coming from there, west West I see them Yeah The question is why be able to get in your... I kill one, but Tali, them fucked me up Then they fought Then they fought, then they fought, then they fought Then they fought Hey, you see, you see this thing Nice one Nice, 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 nice The Dala team is not a problem now Yeah, they, by now they have close field They are almost here, they are almost here So you guys... No, you guys will move Nah, we are safe right now from the circle We are spawned, but after a... They will be coming... They will be coming from... After a revival, I bought it, so No DC Ah, okay, one person was there, okay Tali, take the medkits, they use them Everyone was back here They just pick, pick the other... other medkits I need to get medkits, Tali can't take the medkits Hold on Use them, use them, use them, use them No, no, but we are in Wailing Woods, and the circle is close to us, so... People should be coming around here soon Yo, the materials, you can get how many? Because I'm really, really low And... If... If... Then break trees, break trees, I'll go check around Break trees, break the trees I'll... I'll try for ammo, how am I to get? Me, I'll get one... 294 Tali, go if you drop me some... 50 By the camera By the camera By the camera Okay... Ah, hold down Thank you Ah... It's like a big game, it's a big round for cost Yeah... Yeah... I'll try for break trees And then 120 wood O que é isso? Eu vou pegar uma arma, mas eu vou pegar uma arma. Eu acho que a reload da manha. Ah! Brindex, ele é de volta. Ele levou 14. Chale, vai para mim, não? Não, não. Não, não. Eu acho que eles não estão vendo todo mundo. You go meet somebody por there, 100% Where will they go? Are there your back? Some people build for west though Like, the hill across the mass west Here do you see? Look up to your right, west Look over the hill, you see some slides, they build stairs up there Yeah, I see somebody, somebody they try snipe Oh shit, can you go if you snipe him or nah? Shit, I missed Ah, shit Man, the top, I hit someone as well Charlie, some other thing will be passed on the back by the team Yeah, once you start shooting in an open space, he go alert other groups here He built chapel, what the? See the things he built He go kill you, I just knew it Yo, teammates, if I can't build for this side though If I go the hill and top them build But, if I go where he Alright, so Hope he doesn't shoot me while I'm coming I'm coming They can get sniper also, if I do jump, if I go the sniper Yeah, I mean I do jump proper I don't get sniper either I don't get any proper long grain shit Sky will go the long way I mean, yeah, but like It'll be ammo at the waist if I know they land shots You know I get only Yeah Build for ya, build for ya Can't build for ya It'll be wood, the wood is easy for Destroy what I said Hey, something build for ya Something build for ya Close, close Yeah, yeah, I see Are they inside? I don't know if there's someone inside They are fighting someone far with We can check on her They're making a fire switch Where they're fighting? Are they here rocket launch it then? Yeah, somebody the fire rocket Destructor See, loot D.O If you find ammo Cause at the here ammo are Nice one But they're in the hide Okay Charlie, the other team is in this side The other team is in the other side The other team is in the other side The other team is in the other side Here ammo We got ammo We got ammo Medium bullets We are getting 34 Charlie, we are all low We are on the lower ground We are in a bad spot We are in a really bad spot Kid, where did they go? You could die I did try pass them at back I did try pass them at back But that boy did they fight for? Yeah, that boy did they fight for? Yeah, that boy did they fight for? Somebody see me? Fuck! Here we are some For Northwest 330's up there In the wood structure Yeah, I know I did come up here They're trying to get down and they go meet me They're trying to get down and they go meet me They're trying to get down and they go meet me So we are there here Alright I did build my My own tower for here Hopefully they're not going to shoot me They made me to have build my structure for here Where you go for it, they do Eleven people left That means Aids to kill The guy in Northwest is here Jump, jump for an instructor inside Oh Charlie Yeah, this one Make you not die to the storm I know the storm I'm safe from the storm Alright There's a guy in the structure Northwest He had it here There's a guy in the structure there Yeah, he saved the circles on him Fuck! There's you guys There's a care package right behind you Really? I can see Yeah Right behind you Where? I don't know Up there Up there Charlie He be targeted Yeah, he got to get down If I go then go Then go shoot me See somebody the RPG my structure I love But then go shoot me if I go I know the one He be two, he be two So go go The other one go distract them He be traced up He be traced He be traced So pick this one Fine, I'm going Yeah, we're in a bad spot We need to move soon We have to even move into the circle Yeah Full shield there here Another scar there for somebody Who's scar? Pick this one then Another scar there there Make her the camera Yeah, another scar Yeah, yeah, can pick I know this piece Use my grenades Oh, I knew it Oh, I knew it Somebody shoot me Yeah, I know I knew that I knew that Yo, come, come, come Come there Come, come, come there We need to Oh, they kill you Oh Oh, he shoot you Oh, he sniped you Fucking hell Yeah, he sniped Charlie, if I move into the circle Yeah Hey, they don't come on now Oh, we not You know They don't come Somebody shoot me They don't come, Charlie Ah, see, see Somebody die here I left I don't die So if he You die, Charlie Oh, man Charlie, the guy killed me Shit But the guy, he left He left in like 10 bullets Yeah, but He left in life like 10 He left in life like 10 Charlie This will be the hard part Make them fight Make them fight Make them fight Oh, shit The new shit are me, sir Oh, shit My mat finished Oh, shit Wrong, wrong, wrong location Wrong location Enter, 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 enter My mat feels finished Ele está tentando fazer mais uma manufa Ele está em uma trapa, ele está em uma trapa 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 a gente se vê a gente antes de ver ela. Então, eles fazem até, eles fazem isso. Eles estão de pegar eles, eles vão matar. Eu sei... Eles me veem antes. Eles me veem antes. Eles me veem antes. Eles me veem antes. Eu sei... Eu sei que eu uso todo meu material para ir para ir para eu pegar os desas. Eles vão ver eles. Eles vão pegar eles para o dano de baby. você tem que fazer um erro... já sei, porque você vai comer ainda mais rápido sim, eu estou wasting isso, eu estou wasting muito dele aqui damn o que você está fazendo? e eu estou fazendo o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? Se Minja... Se Minja está na vida, o que você vê? Mas ali eu sei... Você é hard, f***! Em frente, há outro cara, um outro cara branco. Você compara os meus amigos. Os mentes? Sim, eles mentes, eles compara os meus amigos. Eu acho que Ninja é um melhor shooter do The Myth, mas The Myth é um melhor Builder. Sim, The Myth é um Builder. Sim... Eu não vejo a mão na mão na mão. Tirei, você vai fazer isso. Tirei, você vai fazer isso? Tirei, você vai fazer isso. Tirei, você vai fazer isso. Então, se você não se pode, não, se você vai fazer isso. Agora, vamos... Seja a Solte-Spring, vamos. Seja a Solte-Spring, vamos lá. Não, 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 não vamos fazer a Solte-Spring. Não, 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 não vamos fazer a Solte-Spring. Eu não sei a Solte-Spring. Você sabe a Mac que é o laptop? Ah, sim, sim. o o o o o o o Ok, eu vou pegar a real gana. Yeah. Some guy, maybe they come from your back. It's the one guy. Lino is there, yo. Yeah, Lino, Lino. Your side, no. Alright, I'm opening the door. Wait, you see I'm... You go there in the town. I know they see him again. But you go there inside the town. Okay. You see him? Um... Yo, Charlie, you guys. The guy is still in the town. They're next to you, you get the shield. Alright. We will be coming to this house when taking... The guy is... The guy is still inside, so he will put the volume shaft. Like... Alright. I left one give you, another one give you. Still, still make me go search the guy. Still, still make me go search the guy. Still, still here. Still get the shield. Charlie, make me go search the guy. Alright. Yes, yes, yes. I fucked in the body car. I usually hear a side song. Yes, yes, yes. If it's just one guy, I know what makes it come. Kill me. Yeah. Yeah. We can check this house. Yeah, check the house. It's about a tick bomb, enter the house. I mean, some people they like. Some people they like play, they will leave them as squad like. They will choose squad and they will play flat as squad. Ah, but he knows him as car. He still knows him as car. He still knows him as car. I don't see. I don't see. I don't see. I don't see. Why no, they drop mini shield on the house. Come sick and so.... You know he still has car? He said drop from me, cousin. Why? If your hands you go to take them, he'll take them off. This guy I don't know where he passed though. When he goes search his last house. I don't know where he goes. I don't know where this guy goes. Me safe. I don't know where it is. I don't know where the guy is. Timae, você pode pegar esse carro? Ah, por real? Você pode pegar esse carro? Você pode pegar esse carro? Você pode pegar esse carro? Eu quero falar sobre o que é legal Ei, Chalice, o cara que você perdeu ou o que? Beleza Você deve ter cuidado Lino, come, come to me, come to me And take these mini shields Ah, we need launcher again We can take ammo Yeah, here's the ammo I just dropped the ammo, I think Wait, did I drop it? Yeah, I did Yeah You hear some sniper shots? Nah, no hero Sorry, I didn't block the stuff I didn't block the stuff Who the one green here He gets cast on, come up Medkits, who the one to do? Are they all medkits already? Are they all medkits? Okay, okay So you go grab bandages and medkits Thanks Upstairs Upstairs in the... Who the one that green here are? Why they? It's upstairs in the room I don't have been here They have They are they They are they This guy, you can't hear where he lost out there And he shot You could always come and bite you in the house See, this house, you do a loop to the inside, but I meant to go in this house The one that is north Yeah, north Yeah, north Could they upstairs to one of the bedrooms over there? And they see some people team before there He tried me another scan Oh, it could be a launch pad Oh, it's an... It's a launch pad one by there Oh, a launch pad Haha See, man, you think I'm... Yeah, I think I'm... Check for traps I think they left the launch pad I don't think anyone was here Charlie, we forget... We forget... Supply thing And they can't root for the wood for here Make somebody check Make somebody check Make somebody check and we can take all the bricks from here Alright See... See that wood standardized south of us 165 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 176 165 176 177 188 188 188 204 205 195 216 229 221 229 239 E aí, esse cara fica chag-jagged. Oh, realmente? Nice. Ah, still. Why? Jameiq, ou o que? Eles são Wakashi. Eles são Wakashi. Eles são Wakashi. Eles são Wakashi. Não, vai dar uma tirada fria-f PvA, eu caio pega-nãs fria-fumes. Enhorgam-não. Ele tem uma tirada sobreила. Eu acho, que pode doivent estar mallasting com ela. Ele matava logo ou? Sim. Vamos entrar de novo. Vai para ele. Ele matava IN. Consegue limpawe, 6 vezes em casa sem casa. Yeah. I see him, I see him The watchtower? Oh shit, 2 people! Oh, 3! 4 quad! I knocked one down, I knocked one down I knocked two down I knocked the third one Someone just drove down Woo! Nice We lasered them Charlie, take the medkits Take the medkits I get medkits since anybody did Nah, ok, me just pack him Me, I need medkits Oh, Charlie Wait, hold on Oh, no, no, shit No, 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 bring that back, bruh I missed to drop something else Sorry One medkits, I need one medkits one Yeah, yeah Yeah But you need a young medkits Ah, ok, yeah, AB This one I'll talk about See, we need to have a conf Take and take and take the medkits Alright Oh, ok Somebody first stack the small shield potions Who will stack him? Who will stack him? Who will stack the small shield potions? Who will stack the small shield potions? Who will I take the sniper from? Sniper D.A. Whoever I took the sniper from I think you can take Yeah, I know you like I don't use the sniper I know if you use the sniper I know if you use the sniper I took the sniper from somebody Totally My bullet will be 38, oh Make somebody give me bullets Yeah, I get 88 So, we can drop some for you Yo, still you get bullets Still you give me some Me, I give you Still You have to see get them Make you guys all give me some Me, I have to go Let's go Can't take Can't take Can't take 100 Can't take 100 Hey, 100 Oh Hey, 161 Alright, how many How many left give me? Charlie, make me go Make me go Hey, I killed 3 I got one Yes, calm down then fast fast Yeah That extra damage Hey, but I think Ninja, they give a shot too Hi What do you mean? Ninja, they give a shot fast Like the jump Oh, yeah Charlie, they hear King, King, King I'm just like Shit, nigga They sound so nice Hey, in tactical shotgun Charlie, stop, stop, stop You know they use a bomb You know they like the tactical car But Nah, they 30 kill, they use the tactical car Charlie, green gear I get blue on some coal Hey, see, they see some teams for you Some team do fight for you Check south, south, south Some team do fight for you They're still there They're still there They're still there I don't know if they're still there We'll go the second side We did a secondary side Well, barely in a circle, for sure Scoop the ranged側 We'll go the Who going to stack Who going to stack Who go to stack Who Probably with the bandage Se for take the bandages E! Again 140 wood Yo! How many wood you get this one Tei? 670 Tei! Then you assault Meta you get how many? 37 So what about this one? Brick, 27 Me too I get 247 bricks Try this bridge top The FI is goofy happy now I know you like did the bridge top because you can't build It keeps stopping you from building So when you pass down Down to you then do your top You are dead so you just run across the bridge fast They check the back as you put the roof So you just look sharp Still where you go Still there they be our cagey Are there you? Yo 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 somebody break tree Somebody from west 255 Not east the whole team Not east the whole team But somebody break tree very close to us Like west here See right in front of us 255 Yeah I see them I see them I see them Then they move forward Okay Okay No make me wanna use that one building Yeah they pass it down there Yeah they pass somewhere else But another thing to see that they build self Be like them I don't see where them pass I don't see them I don't see them Let me three Where? Let me three They are west 285 285 They are moving to the right See them? To northwest now I don't see them I don't see them They are going north Left to right Are you near me? I'm not near you Oh okay Well they are going north Three guys I don't move in Yo come to us Where are you there? You're there for Accra Oh she's Somebody in your back Somebody in your back Kid My back? Yeah You grabbed the instructor I hit him once He's low See you? Yeah I down I down Nice Talibah I need I need support you Yeah they come Back to Because we killed In teammates Yeah 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 I know I know Alright The storm they come Just keep my mind They do on a hill You know they see you Okay so mate They come that side They come that side You don't need to come up top Because the storm move And we need to move Somebody dig Yeah I can find I can find The peskin is walking They close I don't see the storm He's here I'll treat you No I need to move He is here We need to move The storm's coming Storm's coming Storm's coming Storm's coming Ah, você ainda está conseguindo, você ainda está conseguindo Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma Sniper, eu tenho uma, eu vou fazer um carro, se você já está fazendo um carro, se você viu um carro, de pessoa, de gente que eles fight, relax me, eles fight Eu não vejo eles, eu posso ouvir os piramidões, oh, gente, eles fightlem Oh, por aqui, está aí Tarko Quem mais vai? Rhyna, quem vai te matar? Rhyna, quem vai te matar? Não, não, não Ei, eu vou te matar Ei, esse Golden Piste vai te matar Rhyna, eu vou te matar Rhyna, eu vou te matar Tem minis shields aqui também Eu vou te matar Para um Eu vou teeken aqui O maio, eles vão juntos Eu vou te ir해 Eu amo Eu vou para um novo Vem muito Os mestres avocados Te digging Alright, I get 2 kills They are still there They are still there They are still there They are looting Shoot I down one I down one I need to reload I down another one Good shit He left the last one, I don't know where the last one is Me neither Come help, I need support I'm coming to you I killed him He got golden scar I need a med kit Here, med kit I dropped one on me I dropped the med kit Where is he? On me At the camp Someday Someday They can give me They can give me They can give me I won't enter the second They can give me They can give me They can give me for you Make somebody carry their rocket launcher Don't sleep I can carry I can carry I can carry You can give me Can give me the small portion We need to go up top Then some people did the top Still What do they think? Another Another What do they want? What do they want? The small shield The small shield Ah... Você está fazendo aqui, você tem um extra. Me tem 3. Eu tenho 3, eu tenho 1. Eu tenho 1. Eu tenho um novo para agora porque eu não gosto de ser no terra. Você tem que ganhar esse, Charlie. Você vai ganhar um mini, um pequeno, um... o que eles derrotam a mini shield? eles derrotam a mini shield 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 oh ah, eles derrotam a mini shield 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 Ote, T.R.T.A descoiro, alte velho. É a mesma coisa. Se está dividindo... Seances um fantástico. Vamos fazer um problema depois então nós não tocar mim. Noite, se. Nós irás ao outro lado. Nós irás ao outro lado. T menos. Nós irás turna fazer outra eleons. businesses limpe-nos Eles não se megras, não sabe fisido. E a espalhante-ám? nor... Mas o diabo prima da vida dersão, irás para o... Aaa, deu-ITA, deu- graduation! Por isso eles viram, You have to come here I think somebody is coming from it Sorry kid, you're on your own for now, are they revive still? Yeah they see, they still revive pat another team move They still revive pat another team move They are still divide pat another team move They need a rocket launcher I have the rocket launcher I'll go take you No make it make it hit them, so say they go Yeah I'm badder if they use the rocket launcher They have to come here They have to come here The storm is coming still you have to run Me I did the circolo... Where I did the circolo inside? I did the circolo inside They have to come Then see me Yo guys, come Come with me, come see, we will be in the circolo Make I shoot their shit Well, then drop, then drop, then drop Then drop Yo 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 then drop I hit one, I hit one 98f! Já pleю, Gebude! Bebe com pal Ele é cinco! Sim! 1 Flunha pra ir! Ah quê? Ele de 남as! Levo de felicidade nele de arle um slow Ele ab Granada! Eu não ganho da pessoa! Ele é mal escrapado! 업 de Contats de Amadeus! Eu não ganho strengthen! O que é a última pessoa? Check all the bushes Keep building Keep building Make a build for you So see the person do good Or maybe that truck inside You see him? Destroying a tree No grabs Yeah, I know you won't fall and die I know you see the guy Yeah, relax If it's three against one Don't Yeah, I'm just saying We can just shoot everything Take our time and shoot everything Yeah, destroy everything I see him I see him Where are they shooting? Yeah, in this side Yo, T-Mex I can't follow you I see Nice 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 I get 9 kills I get 9 kills Nice I get 3 kills I get 3 kills I get 3 kills I get 3 kills 3 kills 3 kills Charlie, this be nice Gameplay This be nice This is the dream team A bit I can do I can go Watch, this is the shop I can go o que ele vai fazer agora para fazer? Tento, peraanza desistar. Quando ele vier, ele vai matar. Ele vai destruir. Ele vai destruir tudo com a W after. Ele vai destruir tudo, se der جar você morrer... Ele vai destruir o outro ao 1º e vai 26 anos atrás. Ah, ele pede você. Sim, isso é muito mais fácil. Se você killar uma pessoa, você vai ter uma pessoa. Você vai ter uma pessoa. Mas você vai ter uma pessoa. Você vai ter uma jogada. Ei, Charles. Eu vou ter uma jogada. E... Amém, estão tiy autism. like, sobre estavam acompanhadas por Youtube. Não, eles são apenasuntei-os. Ele hai sim. Ai, eu fui ter um cosmetics que se estãoık com 15 no Ark. Aí é oomatico.... Eles aprendem 60 nts de volta se fazer o caso Eu vou ter um 교é, então, não sei fazer o que eu deixo de volta. Ok... ok mas se você conseguir 1,35 ok Charlie, eu não vou fazer uma v-buc ele vai ter 3-2 eu vou pegar eu não vou pegar você precisa de v-buc eu tenho que pegar a v-buc e eu vou pegar Charlie, onde você vai? você vai mudar o outro lado você vai mudar o outro lado? ele vai ficar em frente se você forgo de novo se você forgo de novo hã? talvez hã? se que eles falam de novo é isso por que eles falam de novo não, 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 não se eu forgo de novo se eu forgo de novo não, 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 não ok o que diz que um de vocês se esquece se você se esquece, se você se esquece agora já falamos realmente muito longe �us super баг temos um do outro temos um do outro agora ele entra na na OOM Onde estão eles? Não, não, tem um outro time aqui Ok, então não tem um olho longe Não tem um olho longe Mas um outro time de noite Um outro time já está perto de você, que você tem cuidado Ok Um minis shield, um para alguém Um sniper, o que é o sniper? Eu não sei, o que é o mesmo A melhor coisa do que é Nesse, eu acho que é 100x100 Você pode ver o uso agora, você pode ver o uso agora Vamos lá! Eu acho que eles são 15 segundos Eles são chias Sim, 15 segundos, eles são chias Eu não tenho mais um melhor palco Eu vou ver o que é melhor Onde? 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 Eu vou usar as ataque capazes de do que eu... Eu vou usar o 1. Eu vou usar as ataque capazes de do que eu estou... Ok, eu vou usar as ataque capazes de do que eu estou... Chalet para entrar e eu tablo de mim, eu vou ajudar os botos para os 1 anos. Ei, adecai-sam-gave-me-me-me-de-run-dem-s-play. Then ele left a-2. Wait, ele vai entrar em uma building. E aí ele vai ter três traves. Hahaha. Slug! E aí ele vai lá atrás e ele vai ter uma longa vez. Mas ele trape-2. Oh! Chalí, não tem. Ah Chalí, um grande exige com esses uns uns. Agora ele está com os traves. Ah, não tem. Ah, eu vou te... Ah, ah, eu vou te... Eu tenho mini shield para você, galera. Eu não quero mini shield, eu não quero mini shield. Oh, eu sou full. Eu não sei se você tem 1, Joseph. Sim, ele vai ser full mini shield, ou ele vai ser 1. Mini shield, eu tenho 4. 4, então, ainda. Isso éığımız Nativeición도 não exceptions. O O Geo éramos? Ah,entemente ele vamos chasser você, onde ele dei. Vou matar, eu se fai aquele видите. Бог foi tirado. Ok, ok, eu vi dei um. Perikan, você não tem mais preço. Wie que eles usam? Zero dobre peso. O que eles usam? O eh, eu tenho. Eu não quero mais, eu não quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ok, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais todos os chais da casa. Por que você derrubou a segunda parte? Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Isso vai mais. Eu vou mais. Ele não vai mais. Eu sei que ele não vai mais. Ele vai mais. Ele vai mais. Ele vai mais. Ele vai mais. Ok, ok. Eu faço mais. Eu não vou mais. Estou vendo? Você não conseguirá materia? Você não conseguirá isso? Eu... Eu... Eu deu uma estação... Eu dei fulgura Eu vou fazer... Eu vou confirmar Eu... Eu posso pegar a marca que eu vim, eu vou pegar a marca João, eu vou ter de fora Eu estou esperando você Estou vendo? Boat action, yeah. Yeah. Thank you. Alright, for bounce. We can't stop to. Benefine. This one said the storm will catch you. I found like 4. We did close to the team. You sure? We are not that close though. I see chest. I see chest. I can't. Yeah, me are the ghost street. You still don't need the potion. I'll go take. If you can, I'll go take. But what do you get for the chest inside? I get the bigger one. So I'll go take the small one then. Ah, okay, okay. My TV self go off. Until you see where they go. But they go. You go car. It'll be like you go car. You go car. Really? Sure. Okay, I'm free now. Me like the storm will catch you people. Maybe small. Yeah. Make no good dive for the retail road. Your site. I know they pass that site. Hey, me like I head towards that site. That's exactly where you are going. Yeah. But then I go and see some. Trapped with a figure check this site. So I'm going to go that site. Oh. you know. There's storm that will catch you. Yeah. I hope so. I'm going to get material. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, isso é um minuto, não? Ah, com a frente para trás, por favor. Por favor, por favor, por favor. Não sei lá, 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 não sei lá. eles vão realmente rápido e eles vão conseguir alguém e eles vão conseguir alguém mas eles vão conseguir eu não sei eles 240 240 se eles vão conseguir ok, ok então eles vão conseguir drop, drop a potion eu vou conseguir esse um pequeno potinho eu vou conseguir um Sim eles vão conseguir chale conexão que eu vou conseguir g0 Estar, eu tenho 10, então se alguém pode pegar, eu posso pegar. Eu espero que os boletos não conseguem. O cara, eu tenho uma bomba de shotgun. Não sei se você quiser. Ei, eu sou-sou lutei de aí. Eu espero que alguém vai cair de cá. Porque eles não conseguem. Ei, eles lutei de aí plenty. Eu tenho 36 boletos. Ei, 366. Como eu ganho dois golpes? Você ganha dois golpes. Você ganha dois golpes. Eu ganho os golpes. Dê-me o som, mas eu ganho o gol. Ei, eu não trabalho para os golpes. Mas eu posso ganhar 272 golpes. Minja. Você é 95. Ele não conseguem. Ele não consegue fazer isso. Você não vai ganhar dinheiro. Não, então não conseguem. Gente. 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 O que é isso? Você vê o que é? Sim, eu vei o que é. Então, prepare para a luta. Sim. Você vê eles? Eles estão lutando, eles estão lutando. Então, relax, relax. Ok. Fim por mim. Eu não sei quem eles lutam. Eu não sei quem eles lutam. Eu não sei quem eles lutam. A gente se vê ela para uma cilera. Então, se eu derrubar aqui, você se derrubar ali, se derrubar ali, você vai ficar ali. A gente está veneno. A gente está lá pessoal. A gente está alinhando. A gente está a troca. A gente está no truco. A gente está a troca. A gente está no esmai. A gente está doce. Tem um alinhando. A gente está atrapado. A gente está atrapado. Certo! Os caras sempre são me queijo! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Não, eles vão morrer! Não, não, eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Sir, o que você ainda ganha? a silencio pistol yeah i get the legendary one you don't want yeah take me take me i would take you go drop this car if you get blue see if you get blue as much right yeah i can't claim mini potion i drop five oh shit there's my phone from far away i don't know where i buy every sniper sniper what was behind or in front of you it was behind behind it was behind from behind two things two things two things two things two things i'm trying to build but it's not letting me oh yeah i see him from which side is east east southeast there are two south east east and southeast there are two at least ah okay okay i'll check this i'll go see them okay i see them i see them i see them yeah i see them i see them one they come one they come one one another one yeah there has to be another one yeah there's another one there's another one and they pass the back here and they pass the back here all right there's another one okay nice one some somebody save you enough one i hit them so it's one turn one turn to kill him get the card okay great great actually get the kill anybody to steal my kill chuck jack chuck 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 all right no take your line off line of the nyan mode on you line of can't take me no take me you who they start could they start the medkits who they start the medkits ah where they where they chaga okay wait the way the very selbst used the child drag this one Charlie you have to enter the circle you have to enter the circle na verdade aot oh! ae! PIA мер better má você podeрачar 활hante ae! 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 podeрачar oi! dã ae! 500 900 100 100 100 1 1 1 Jog yet, o que eles têm? Eles vão te matar! Yo, T-Mens, não tem o outro lado para ir ao lado, não tem o outro lado Tá, você vai se lá para você, não tem o damage Não, não tem o que tem o damage People are coming from behind, people are coming from behind People are coming from behind Where you die? Yeah, so like East, town of East They are coming from behind, people are coming from behind Yeah, I'm coming from behind So just ten, no, no, ten, ten Ten them build, ten them build and cover us They will be getting at this advantage Okay, all right, fine, fine Just keep going, keep going Tell me, I'll go, I'll go Yeah, yeah, keep going I won't move to the police, I'll go see them, man I get sniper Yeah, me self Yeah, I see one, I see one Ah, I hit him, I hit him, play the sniper Yeah, I hit him, I hit him Yeah, I think I see who they are talking about Make sure you cover your back People can be coming from our back time Yeah, keep watching the west side They still do the top but then drop down Nah, one drop down, one drop down If they pass north east, if they pass north east I know if they see him Yeah, if they pass north east camp If they pass north east camp Be like, if they use, I hit him play the sniper So, they won't use them They won't use something Yeah, it's immense Watch on the back Who killed the RPG? Hey RPG Ah, tell me, still, you know we use your sharp jack Then they use RPG against me Oh, I use arm Then they come out from the back Then they shoot me So that thing Then they is Then they is Then they is The RPG me Let's climb up the mountain Eu dei de mãos em top safe, eu dei de try snipe em, eu dei de can't try snipe em Onde é de? S***, somebody just shoot me down No, dei, dei, no, come, 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 come here, come here Yeah, if you're able to stay with her, we can do something, we can defend ourselves I down one, I down one, I down one Good s*** I knock on, I'll kill him, I'll kill him, I'll kill him Yo, where are the rest, where are the rest? I don't know, but now I have to Oh, I fall down, I fall down, s*** Oh s*** It'll be me at the shoot, it'll be me at the shoot F*** F*** I can't shut down on this thing and all you're shouting, yeah Oh f***, I fall down, f***, I fall down I have to abandon this, you can come, carry, hurry, the rest will be coming I will come in soon I have to chase the guy, I have to chase the guy I have to heal for now I have to tell you say you My kid, you are on your own, no, chase, Daisy Guys, come up, come up, come up Nice, nice I'll come up Alright, I'll come up Yo, Charlie, the guy get gold in scar Gold in scar I have to come for it Yo I want to say you're gonna do that Mess, mess, come for, come for bandage, come for bandage Alright, alright You're going to trade that because you're gonna do it Okay, where's that guy? He did that for one day Okay Squad, Squad, Squad they here Alright RPG Ahah, look, let's just say we enter the disneyland build or We have to enter the circle for now No, it will end in 20 hours So let's drop, let's quickly drop ends At the end of the medkits, you are four fucking How many medkits you get in total? Chai, if you drop the two, I'll be counting for one Yo, Chai, if somebody has to meet, somebody has to be looking around Go ahead, XID, go ahead, XID I see the assist is enough, 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 enough One person North North, yeah, 3334, 334 Alright Gladex, I have to come, Gladex, I have to come Yeah Use him I'll drop him, you see Yeah, I have to use him, I have to use him I have to come, I have to come No, no, no I have to build, build I have to heal, I have to heal You finish a build We have to go, we have to move somewhere else Yeah, we have to move, we have to move We have to move, we have to move, we just move, go Oh Yeah, they want, yeah, they want, I want to snipe them, see where they Guys, yeah, they are, they are, they are in the train towers Oh, the clock tower Yeah, yeah, yeah Hey, who did break my tractor now? It be me, it be me, it be me Charlie, we have to build over here They can be here anywhere also, you guys have to We have to build, we have to build Alright, I'm coming to you guys to build Just keep the high ground if you can Keep the high ground here Keep the high ground here Yeah, yeah, yeah You have to build here You have to build here I'm coming, I'm coming Hey, you probably dropped down though The high, the high ground will wait for the, on top of the hill Yeah, I mean, they go the high ground Yeah, yeah, yeah Timmets, Timmets, already can build Already can build I'm coming, I'm coming Before we win this game too See, I see them, I see them from north Yeah, I see them from north Yeah, 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 north, north And they can't, make a build or not? Not east Not east Yeah, build, build, build Build Quickly, quickly, quickly Not east Jump, jump Oh my god, are you all about the thing? try the come, the the cam, the the cam nah nah no quickly 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 oh ah go the a go the back There's a idle door or something there the cam they cam they move to this They move, they move they They did this believe in behind this building Behind this building Who get explosives? Nobody gets They are behind this building this very building Right I see the building i'm talking about This one, the one in front of us The east one Oh shit! I just fell through my building, what the fuck? We have to build more If they use one launcher I'm lagging like crazy I'm lagging like crazy You guys have to build Me And they don't give you Okay They are behind this building I'm lagging, I can't even stand I keep teleporting One person is also somewhere One person is also somewhere One person is also somewhere Nice one Wait, don't waste it Don't waste it How many bullets we have Yeah, they are behind this building So relax, relax Well we have to go in Oh Charlie, I'm lagging really bad If someone comes for me, I'm dead Because I can't even shoot I can protect you, I can protect you Yo Charlie, yo, still, still They can't drop ammo for you Kid, I dropped rocket ammo inside here In my square Okay, okay, okay Where is he Where is he? He's behind the hook Right here I guess car It's for me I don't see them move Lionel, you don't get minishyield I can't see them Nah Yeah, I dropped so I'll give you Blackfield We have to build on their own Lionel, look behind Lionel, look behind I get minishyield I get minishyield I drop already I drop already Two should move Two should move Then two should be back small I got minishyield Give you people already Uh huh, build, build, quickly Oh Don't you have bricks? Don't you have bricks? I do, but not that much Yeah, then they're behind They say they're going to come on Close, close, close it, close The other one can pass through the storm And enter Close it, close it and let's go up Yeah Great explosion If you want to Would I have more Would I have more For you? They are here They are here They are here They are behind this building Calm down Calm down No I will break the building The one right in front of us Charlie, I'm lagging They are in He's on the roof 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 He's behind the thing He's behind it He's not inside He's on the roof He's on the roof He's on the roof And they check the back here If we still do the same thing inside If they don't come Then we'll die You got explosive RPG inside though Yeah And they can't RPG I'm lagging really bad Don't waste it We have enough We have enough We have enough We have enough We have to take out the building Alright Ok, não segura o som. Ok. Você pode ver isso. Todos sabem. 9 pessoas? 5 pessoas? Não, eles são prontos. Eles prontos. Eles prontos. Eles prontos. Aquila, Aquila, Aquila Careful, careful, don't fall Ele left one left, build, build, quickly, build Ele left one I've built, but I can't see shit He's probably in this house to our right Build, 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 build Ele left last team, their storm will kill them, their storm will kill them Build, build, build Go up, go up Take, take more, take, take who there One down They might be in the storm Enter, no, greatest, enter Build, build go up, build go up Take, take, take the build go up There's a scar, there's a scar down there There's a scar down there, so wait No, 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 don't take it, don't take it, don't take it Relax, relax Everybody, build shot gun 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 Make you no good ass Build shot gun Let me look up I'm the one shooting Where the fuck is he doing? Build, no, just build, build, let's go up Where the fuck is he though Yeah you, put your, put your, put it Yeah, yep, you done The guy did die for this one Oh, yeah, break, break No, break, break 上 Bring,hã tá! de 3 mil gols ah Timmense, você já sandали 8 kills certo! o cara! o cara, o cara eu tenho 3 kills eu tenho 8 eu tenho 5 assist eu tenho 5 assist eu tenho 5 assist eu tenho 8 eu tenho 5 assist no, você é veti então eu tenho 3 sir Mas eles foram banquedos, eles foram banquedos. Eles foram banquedos. Oh Deus, isso é tão louco. Eu acho que Michael was wanting that. Claro que eles... Eles foram banquedos, não? resolveram um Kindergarten que não esteja na época. Deve ter uma boa vida para o fim. Ah Mano, ele perdeu Oh, ok, ok Ah 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 Olha só, eu vou lá. Sim, o que eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, que eu vou lá. Porque nunca vai ficar tão fácil Eu vou lá, para um prazer e para ação. Mas o germans estão ficando. A fortnite? Sim, o germans. Oh, você, tranquilo? Minho, você é muito duro O caralho, o caralho está ficando bem estranho O que é o companheiro? Um grupo, um time 1, um... 1, um time Um. 2, 2, 3 Yeah Let's settle for 1, 2 1, 2 O que é isso? O que é isso? É isso aí? Nós terminamos loitando Então você não pode ir para mim? O que é isso? 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 Temos uns dois juntos! Nós temos dois juntos! Eu até vida! Eu espere! Ele está no caso! Ele está lá para mim! Ele está por mim! Não, 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 não. Seuolis, eu não sei se você tá batendo. Estilo? Sim Eu quero usar o trono Não Estilo. 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 Estilo, você pode me ver? Estilo, eu vi estilo. Bem, em este barco, em $195. The house, the big house They did a big house, they made for them They made for them They just go and rumble Rumble style I mean, if people can win I'll just get a free win from watching Eu não sei o que eles estão em casa Eles estão em casa Então eles estão em uma das construções Eles estão em casa Eles estão em casa Yeah, that's why I died but that was a long time ago before the WESHAW people. I see somebody and they break for the building inside. Sali, if you don't get shot, gang, make no enter. I know the matter, they're just going for... for death. ...is like they're left. Eu não sei se eles Wait, wait, wait Make no... I don't think there's anyone around He would have found them by now Chaga, me to go, me to go Then be like, then get, then get them a loot finish They are stuck Or maybe they just quit They are wrong, they are wrong How far are you from the second? Us, maybe three teams, they encounter You think they say they're in disconnect, they're in disconnect Ah, Cosme, I see somebody they break We haven't seen anybody run at me They're in disconnect Are you far from the circle? No, not really I just know they're here, man You're back, from my side Yeah, I see, I see, I see, I see, they come, they come They come from the side, tell me South-East, South-East Come, 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 make a hill Where is he? Okay, I see him Almost kill him, still make you go, he be one guy Still Still, he be one guy Nice one We'll go, we'll go Turn the camera I get, I get bandages like this I'll go, I get the stick, the bandages I'll go, I get the stick, the bandages Sometimes I need my squad, wait, one person take the lead Nah, we kill him, he die immediately So it means you don't be squad I hear them loot everything The second one fell Hey, the second one fell Ah, T-Man, she's still there Yeah, I get the stick Why? I figure you go Nah, I do Yeah Chal, who get ammo for Assault rifle No No 117, drop like 50 Give me free Again like 20 Nah, just drop a I'll spy I'll spy the place E aí Eu acho que eles construíram para este lado, para o West, mas eles estão tão longe de mim, e aí eu vou 1, 2, 2, 3... 2, 1, 2... 3, 2... O, ii tem que fazer o Double Pump ou o quê? MecaJS, 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 eu vou PHP ou lálara. Ei, euimo um... Euimo, euimo a Double Pump and the Tacticals, bro. E aí? Euimo a Ranger memberá civil. Ele estou a pump, 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 Then o Tactical. Ranger! Tchau, lemme casar esse búdico em cima e eu vou pegar esse búdico Não, 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 não. Io vou ficar. Vamos lá. Eu vou ficar na pont da ponta. Esse do mundo você viu isso? Você viu que isso aí? Esse aqui, não é? Ele diz isso que vou ficar por cima. O que é? Como aqueles pequenos pares, pequenos pares em uma busca da ouvir uma espécieira. Certo, sim. Eu sei o que é. Sim, 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 sim. E aí, você já tem um ataque que você já tem um ataque que você já tem um ataque Ah, ok Eu acho que você já tem um escape para o... Oh, s***! Oh! Behind you! Oh, man! Oh, chile! Eu já escuro. Eu vou te matar o meu destino. Ele fez a high grunt. GG! Se você GDPR19 so che Vladimir vai... Si Kamerina vai ter 4 solu mechanism! Felipe Jesus acabou dicando! Ele deu 2 lí kafia hoje Ele Secuou 2 Lbilir Ramos já topics Eu acho que eu acho que é 28 para mim. 28 quad wins? Yeah. Aí você vai para o gol. Eu estou quase a 50 wins em total. Mas esse é o solo, eu estou jogando 190 matches. Solo, eu estou jogando. Eu não sei quantos eu estou jogando, mas eu não estou jogando muito. Eu estou jogando muito. Eu estou jogando 5. Eu estou jogando 5. Eu estou jogando 5. Eu gosto de jogando 5. Se você pega, você pega 5. Fiz. Eu vou jogando 5. Maybe... Maybe, they'm the phone talk Yeah, they're the phone talk Jump Oh,ح leveraging... Ah! Embid but force me to kill Write something before she says it Chale, chale, chale As a day online as a play game, mas não dizemos que é a play game Ah Yeah Oh We play a do that seriamente one gun Yeah se você quiser o Green Air, come to you eu quero, eu quero Golden Stadium Cavaliers Durant almost did that on Lebron James Where the previous game The match against Wait Golden Stadium Someone throws you on Durant Where Durant can't repeat that Why don't you do that on Lebron Make it take over I did lag I don't know how I go play this thing I did lag Maybe I used to go bed Why did he teleport? I did teleport Maybe like your time Okay I did You get one, who did a one Asshole trifle, how do you? Where do people get some? Ah, mas eu não sei o melhor, ele seria bom para long range. Ele não seria ruim, mas eu não gostaria. Ele não gostaria. Ele não gostaria. Se você ver a defilingura, ele seria 2.0. Ah! 1.0. Quem você quer a green answer try for? Ah, não, você vai ter um. Eu vou ter, eu vou ter. Eu vou ter mini-shield para alguém. E um... 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 E aí, ele come for this one Oh, which one? The legendary pistol Oh, I dropped one, nobody picked yet He did... Ah, you sure? It was... Ah, somebody definitely picked him It was straight ahead of us South, South, under the gazebo Straight, so somebody picked it Yeah, yeah, yeah At the sea movement At the sea movement of West Not West Yeah, at the sea movement Will it be close or far? Uh... Then it will be close, so then pass behind the building Okay Ah, so the legendary pistol lost Somebody picked but they really want to talk Nah Someone has it on them Eh I... I know Yeah, I know Oh Oh, no, 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 no Blue air He lost, he lost Ah, they want the blue air, mom He didn't want to I can't take him Oh, but you want to go use I get green one Hmm Where did he left the blue one? Yeah, I can't take him, I can't take him Where will they be too open? Where will they be too open? If somebody's dead top Then we'll see if they do on next one No, go play green one I'll drop the green one I'll drop the green one I'll get green one I'll get green one Now you can get two Ah, but Charlie, this one you lost The legendary pistol, you lost the... Eh, not lost Somebody gets it for him Still, still the laugh Still the laugh We'll be still in the camp We'll put the laugh out loud too Oh, no, 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 no Enough with you Me, I just laugh Because I think they're finding me I can still laugh We'll be in the camp We'll be no Me, I'll take the legendary The orange, the orange pistol So Can't take, can't take You take that, see this guy This guy This guy This guy Where will they go? Where will they go? Where will they go? I'm not myself man I'll just let they go Alright, we'll enter the second Alright It's not the cool thing, okay The Normal The Progress I'll just let him get Yeah Child, the Silent Is going to be good Oh, yeah They do damage, while Yes If he hide Is gonna be using Yeah, it gets You get A high distance Fighting rate too Yeah If you fight Are too fast You could get Crazy Raiden Falei Chai, this building is like somebody's coming I don't can't hear, sir Before check for trap, face me No, you can't. Me, I usually just build to the top Check like I'll get traps everywhere The trap is here I'm on the trap already Mini for somebody Hey Talia, I'm lagging Another pistol be here So whoever they want Silence pistol So whoever Was holding it Yo, still if I take a So say you go hide bush inside Then you go use ammo Hey Talia, if I get scar on Hey, we head straight to the hotel tower Now if I pass another side We don't go shifty Oh So you can pull them there You can pull them the smosh field Somebody for star cam I don't get space, I get two medkits Okay Gladys, they go to camp If I go far this time Shit Make it go early If we're able to land early We're able to defend ourselves Well Charlie, I'm lagging Like I can just stand in there And I'll teleport for it I know the bab Charlie, somebody Some people come shifty shafts Just go With the arm of the build In the fight for the turtle tower That is there Really good there Charlie, if you go to ninja And game play for there You will go to your move Charlie, if you go there He play would come out with 18 kills Como? Se que, se que, dá um. Eu.... Olha, uns pessoas estão na descrição do top, top crowd, eu sei. Eu não sei que ganha muito bem, como o doce. Eu sei que ganha muito comida para o suicídio. Ah, não sei porque eu sou doce. Eu sei que tenho que ganhar muito bem ali. Eu sei que ganha muito de verdade. E aí... Eles não me ajudem a lottery. E aí, o que é a teleportação? Você não vai ver o que é a teleportação. O que é a teleportação? Não tem nada que eu posso fazer. Charlie, você forgo o teu fan. E aí, eu não vou fazer mais uma coisa. O que é que eu estou fazendo isso? E aí, eu acho que você não pode passar aqui. Você pode ver como eu estou fazendo isso. Você não tem tempo de voltar para o chão, mas... Ok, eu vou pegar o chão. Ele está com o chão. Ele está com o chão. Ele não tem ainda, mas... Ok, ele ainda tem o chão. Ele está com o chão. Ele está com o chão, mas... Eu sei... Ele está com o chão, gente... Eu estou vendo uma coisa que eu estou fazendo. um building all the way north is far no need to go there we almost in a vertical yes really far I don't know I don't know how good one is how I go do one because I know the fit struck them real bad we every time kid this to my kill so I didn't lose them Charlie yo the Gladys some shoot there you can't take him somebody left shoot for you why you know the shot nah he be the small one son I be the star camp ah okay Charlie I did jump so far I knew the shoot said jump I knew they did the ground on top oh Charlie then why cause me my that thing I've never seen some before I think you know I'm very very far from the EU service that boy Africa is closer to Europe and America okay then this time we are lucky in terms of if Charlie some team definitely to go there around you yeah Salty Springs see the thing before he did enter the city he did enter the town wait you don't enter the town nah I don't know they enter tell me I know for day front because then start the shoot me I will die before I go realize it then start the shoot me yeah how does this thing catch you wait 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 I see where he did oh oh still you two oh oh then then I think I go tell this thing oh wait he did far from me I know the I don't know if you see him all right yeah yeah he says somebody did South East 150 the trees inside it for South East 150 okay right yeah he 171 hey will you play different game on uh I don't see anybody oh there's a chance on the pickup track show me show me yeah i see 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 i 120 120 120 120 120 so near the yeah 120 he did a bush inside yeah 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 i just seen it with you Charlie but where were they people people go free commode people go with commode from on a back in the woods cow in the woods car oh もうこの i still don't kill you another one down oh é بع forms inside sub one down yeah one guy is da with forest at. Directly South cross that isolator stop the camp one is come, one is come Oh I'm dead Charlie I'm dead I'm down him I'm down him I'm down him Charlie I'm here Grades Grades come quickly Quick make a loot song Oh no worries He shotgunned me instead of you It really matter Charlie Lut There's some that comes with B-shops Yeah well we didn't It is slow Yenny Metcad 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 pick the Metcad Or you The one time No more picks car You pick Can you pick already? If you can say can you go less car I'll give you No more crap That guy be my own 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 Hey Osam they stand the snake I get the bullet already But like only Only 8 people left to kill You go with the boat fast You go with the boat fast So you like As As the day there before You go at the gold log gate So At the gold log gate So at the camera Okay Make you put Protect me Make you hide Bishisai I see I see I see I see I see They drop One drop Of course Somebody is up there Oh He still there No drop He drop Somebody come up Somebody not to go up O que é isso? Calla 0212 A Walla is dead Anybody go feel attacked here at any time. use you can see somebody He did the one start off I do not, I do not make your man say There are two people Go feel real fast Somebody to push you on the left kid Somebody to push you from the left From the left? Sim, no chão. Tive na parte de cima. 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 Uhhh... Não sei. É doente como ele era ali. Neste, não vai estar aqui. Then drop, então drop. Não vai entrar. Fica uma outra, não vai entrar. Tive a outra, não vai entrar. Tive outra, não vai entrar. I hit somebody, I hit somebody Then go to the top and shoot them You get shotgun Yeah You did a structure past They move, they move far They are set up beyond it, so you guys need to push out Guys, come, 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 quickly They are on the left side Go left, left to the west tower Come, come Here Left of the west tower The west tower you are shooting at The left side Trevor behind it At that one, at that one Hey, somebody will climb Hey, scar, 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 scar Go Huh They, they come, they come They'll be two, they'll be two They'll be two Frank, mate, come, mate Come, quickly Hey, then somebody shoot me from back Somebody know me from back Really? I don't think they want a back Oh, Charlie Oh, Charlie Another team deal on a back But they build in there If they take away If they fall So If they die, then they build in hard No, another team, see Another guy killed from back Yeah Sorry I have to do it What's the thing? I have to do it 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 Oh, isso aí, eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. você sabe que você está ali você sabe que você está aqui você está aqui você está aqui ou... 5 minutos o jogo é 2? 2? 3? 3? o jogo é 2? 4? 3? 4? 3? 4? 4? 5? 5? e aí a work it be The watch it order the game no, I think I'm trading a world again We do not that much the one we finish riding they don't watch wow we tingle Ah... Eu tenho 11 left... Então eu vou... Ah... Eu vou ficar frio, vou ficar frio, vou ficar frio... o 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